TEC TEC TECS para vocês turma, boa tarde, estou aqui nesse rolo compactador Liu Gong, ele é 6612E 6612E, não conhecia esse equipamento, é um equipamento novo no mercado aí, mas pelo que eu vi a mecânica dele é show de bola Os motores hidráulicos do sistema de vibração e deslocamento, vamos olhar aqui a parte dianteira dele Esse rolo compactador, a parte aqui vocês podem ver que ele é liso, você pode tirar o pé de carneiro Isso aí tem uma boa aceitação para os clientes que você precisa trabalhar com a parte lisa ou a parte pé de carneiro Ou um ou outro, entendeu? Agora ele está com o pé de carneiro, se quiser tirar, você consegue tirar, entendeu? Essa capa aí, se der desgaste também, troca, né? Olha o motor hidráulico aqui do sistema de vibração também Antes de trabalhar com o equipamento, pessoal, vamos fazer uma lubrificação geral, está vendo aqui, os graxeiros Mas ele tem todos os pontos de graxe, tem no manual explicando Os pneus traseiros, vamos ver a medida dos pneus traseiros 23.126 Essa trava aqui, ela é uma trava de segurança quando você for embarcar o equipamento Trava ele para ele não ficar fazendo esse movimento Tem mais pontos de lubrificação aqui, de graxa Aqui, para drenar a água do radiador Olha lá o colote Ah tá, a proteção das mangueiras aqui, foi bem feita, entendeu? Para o pessoal trabalhar em determinadas situações que vai acabar ocasionando a quebra das mangueiras Ali já protege Esse tanque aqui é o tanque de combustível Ele tem um fácil acesso para fazer a limpeza Muito bem feito isso aí, porque é no para-choque traseiro, né? Se você quiser fazer a limpeza, é só remover aquela tampa e consegue fazer a limpeza Dizel recomendado, diz o S10, ó S10 recomendado Dizinho combustível, diz Olha o fundo dele que é bem bonito, ó Agora vamos ver o motor da fera Ó O motor O capu tem a manutenção muito boa de você fazer Estamos aqui na BR-116, ó, Vitão da Conquista, Bahia Aqui, ó, o degrauzinho para você subir no compartimento do motor aqui, ó Aproveitando o incêndio da conversa, temos aqui o nível do hidráulico, ó Olha aqui, ó O nível do hidráulico, o tanque hidráulico aqui, ó Vem falando aí As baterias dele, as baterias são aqui dentro Vou subir aqui, ó O degrauzinho, subir Aí vamos ver o motor Motor Camens Motor Camens bem reconhecido aí pelo pessoal, todo mundo gosta Motor Camens, quatro cilindros Aqui, ó Filtro de combustível Ele tem três filtros de combustível Tem um aqui, mais dois ali, ó Entendeu? Esses filtros aqui são do sistema hidráulico De translação, né Aqui é um do lado esquerdo e do outro lado direito E esse filtro grande é o filtro hidráulico Sirene de ré Aqui o sistema de ar-condicionado está ali, ó O compressor Aí ali em cima você tem o O água do radiador, o líquido de arrefecimento, né Tem o visorzinho ali Você consegue olhar por aqui assim, ó Olha lá o vidor O vidor, pronto Aí vamos para o outro lado Tem que andar com segurança aqui E Fonseca está aparecendo um vídeo De meu vendedor, dali o Gong Aqui, se tirar a entrada de ar, ó A bombinha Como é que eu vou tirar a entrada de ar? Como é que eu vou tirar a entrada de ar, meu filho? Aqui, meu filho, ó Desenroscou aqui, ó Desenroscou Abriu aqui, ó E, ó Injeta aí, tira a entrada de ar Ou tem essa bombinha também, ó Que auxilia também, ó Aperta aqui e tira a entrada de ar Aí para ela apertar, ó Apertou aqui e pronto Tranquilo Uma dica Deu problema de injeção Acabou o combustível Coloca o filtro cheio de diesel Os três, pronto Você não vai ter dor de cabeça Ele funciona Só dá uma batidinha aqui Tranquilo E se por acaso não quiser Aí tem que ensangrar eles mesmos Esse daqui é aqui O daqui é aqui E o outro é lá em cima Nos parafusinhos ali É, ali está o filtro lubrificante do motor Está bem aqui Bem fácil, né Para fácil manutenção também Você tira essa tampa aqui Para você trabalhar O capu Como vocês viram O levantamento dele Não é elétrico, né Ele é mecânico Aí o cinto aqui Trava Para ele não subir demais Entendeu Aqui você tem o filtro de ar Filtro de ar do motor Turbina É Alternador está ali Pronto O rolo é esse aí Vou mostrar o interior dele Mostrar o interior dele Vou descer aqui pessoal Ó Cuidado Ó a chave heral Chave heral aqui ó Chave heral dele em dia Descer com cuidado Muita calma nessa hora Sempre desçam De costa De costa aqui Porque O equipamento é alto, né Para não machucar Ó a gabine dele aí Vou mostrar Ela por fora aqui ó Para vocês verem A gabine é bem bonito O design desse rolo Compactador Aqui é onde está O número do chassi dele Identificação Mas em todo equipamento Ele tem a Cravejado no chassi O número do chassi dele Vamos lá E no interior dele Aqui ó Bem espaçoso Caixa de fusível Ó Bem fácil o acesso Água, limpador e para-brisa Aí aqui Você tem A tabelinha de lubrificação Alguns Ele está te dando Algumas dicas de lubrificação Mas essas informações Melhor vai estar no manual Ó O interior dele é esse aqui Ó o banco Bem ergonômico Vendo aqui Aqui Deixa eu sentar aqui no banco Você vê Aqui ó Você tem esse encosto De braço aqui Você regula aqui A altura que você quer Sinto segurança O painel dele O painel é o volante, né Muito bonito Outra coisa Você consegue Regular aqui o volante Ó Como você quiser A altura, entendeu Tem regular de altura Apertou A ignição está aqui Vamos ligar Até liguei o alerta Que eu estava mexendo Ele ali Ele está na beira da pista Aqui, né Ó O painel As informações do painel Aí Bateria Orímetro O RPM do motor No erro Não tem erro Aqui O nível de combustível, né Esse aqui é a temperatura Do motor Está quente Porque Eu estava fazendo Um teste nele aqui Esse teste é de Entrega técnica, né Antes do cliente Comprar o equipamento A gente faz Toda avaliação Do equipamento Para ver como está Estacionando tudo Certinho O pessoal de fábrica faz Mas a gente faz Outra Outra conferência, entendeu Aqui Continuando E dentro Tem o retrovisor interno Tem o ventiladorzinho Aqui, ó Se você quiser usar o ar Se você quiser usar o ar Você tem esse ventilador Se estiver muito quente mesmo Você usa os dois A saída dos dutos, ó Regulagem aqui, ó Tem várias saídas O ar-condicionado Vai ligar aqui, ó Aqui Ar-condicionado Primeira velocidade O L O MH Tem três velocidades O ar-condicionado Aqui você vai controlar A temperatura Temos outros fusíveis Aqui, ó Essa outra caixinha de fusíveis Numa parte superior da cabine Luz interna É LED, ó Show de bola Aqui você tem os faróis Os faróis lá Da cabine Aqui você tem o Giroflex Limpador de para-brisa Adianteio Limpador de para-brisa Traseiro Já vem com som, ó Muito legal Poucos equipamentos aí Vem com som Não está regulada a rádio, não Ele tem pendrive Entrar a entrada em pendrive Ó Entrar no USB, ó Entrar no USB Botar o pendrive Ó As boquinhas Já vem também, ó O operador botar uma mochilinha aqui Alguma coisa Aqui Tem outra Tem outra É Pelo que eu estou vendo Essa porta aqui também abre Essa porta aqui abre também Ó Dobradice Só que ela é travada aqui Porque É poucas vezes você vai Utilizar ela Agora eu vou funcionar ela Para vocês Ouvirem o som do motor Funcionar aí, ó Seu estacionamento aplicado Luzinar porque tiver alguém próximo ao motor, né Saber que funciona o equipamento Funcionando Motor Funcionando Olha lá O alternador gerando, ó Boa de bola Agora vamos lá escutar o som O som do motor Lembrando Descer do equipamento Pessoal Descer sempre, ó De costa De costa Para a rua Ó Descer de costa Não desce de frente Porque é perigoso Você enganchar o pé aqui Como eu falei em outros vídeos aí Ó o motor funcionando, ó O motor funcionando Ele vem de perto Aqui, ó Ó E O melhor de tudo Não é novo, é novo Não tem comparação Vou fechar o capo dele Ver se eu consigo fechar de uma mão Aqui Quem sabe Fazer o capo dele Ó Show de bola esse trator O acabamento dele, ó Esse rolo compactador Mais exato O agabinho dele está aí Ó E Está feita a entrega Um grande abraço Pessoal Dali o Gong Meus amigos vendedores Todos meus seguidores Vitória Conquista Bahia, região Todo mundo Se você não é inscrito no canal Se inscreva no canal Deixe seu like Deixe sua mensagem Para nós aí Tchau Tchau